Você é assim como eu, que amo as orquídeas? Então vamos lá pessoal, ver o que está acontecendo com as plantas de vocês, ok? Após a compra, para você poder ter orquídea assim, desenvolvendo muito bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vim responder vários inscritos que dizem assim, compro orquídea, mas elas morrem todas. Eu não sei o que fazer, amo as orquídeas. Então eu comprei essas daí e vou mostrar para vocês os procedimentos que devemos fazer. O que devemos fazer após a compra da orquídea? Porque os problemas podem estar aí e você às vezes não percebe e acaba perdendo as plantas. E aí pessoal, o que você faz após comprar uma orquídea? Você faz o replante imediatamente ou fica regando a sua planta, deixa ela num canto para depois de um bom tempo replantar? Então hoje você vai tirar as dúvidas de como proceder após uma compra, para você não perder as suas orquídeas. Seja catléas, oncídios, falaiianópolis, denfau, qualquer orquídea. Vou passar dica também sobre como escolher uma orquídea saudável, ok? Olha aí essa planta maravilhosa. Tem 15 dias que eu comprei e eu fiquei surpresa, gente, ao ver os botões dela. Sinal que ela está gostando do meu cultivo. Então o procedimento que eu vou fazer com a falaiianópolis, eu fiz com essas daí, ó. Por quê? Elas estavam todas murchinhas, desidratadas, sinal que o substrato não está legal. Perderam as flores assim que foi comprada. Comprei no mesmo dia, há 15 dias. Mas elas estão reagindo bem. Já está até liberando brotinhos. Os procedimentos que eu fiz nessas duas catléas, eu vou fazer com vocês, mas com a falaiianópolis, ok? Então, pessoal, essa regra serve para qualquer tipo de orquídeas, né? Quando você compra um orquídeo que foi cultivada em chip de coco ou casca de pino e que o substrato esteja todo inteirinho, você pode ficar um tempo mais sem replantar. Mas observe essa planta aí. Elas não vêm desse jeito. Elas vêm bem enterradas. Eu que tirei um pouco do substrato para ficar bem arejado. Eu vou mostrar essa outra aqui para vocês como estão, ó. Tem umas que ainda vêm mais enterradas. Aí, se você ficar regando a orquídea aí, vai acabar dando fungo. Então, nós vamos fazer um procedimento com essa daí, que é bem simples. É só ir com maior delicadeza, com maior carinho, pegar um palito e ir tirando esse substrato que está na parte de cima. Para desafogar a planta, vamos dizer assim. Porque a bainha das folhas estão todas soterradas. Claro que dá certo lá nos orquidários, mas lá eles têm o controle de rega, controle de umidade, de vento, é de tudo, né? Às vezes, em casa, você rega, muitas vezes seca. Outra hora, não. Outra hora, a gente rega e fica encharcado. E acaba apodrecendo. O que acumula água lá nas bainhas. Então, fazendo esse procedimento, vai ficar mais arejado. É só puxando devagar. Tira um pouco do pulgo, que é aquela buchinha que tem lá dentro. É com paciência, né? Vai puxando. Ó, vai deixar arejado. Aí, não precisa de você replantar. Depois, eu vou mostrar a minha para vocês, que já tem mais de quatro meses que eu tenho. E eu não replantei ela ainda. Ela está linda. Dá umas pancadinhas que vai saindo o substrato. Olha aí como ela já está. Bem arejada. E agora, vamos ver o Denfal, como ele está. Ele está bem gordinho. Os pseudobubus dele. E você está gostando desse assunto? Se estiver, deixe seus comentários, deixe seu like, se tiver ficado com dúvida. Deixe aí suas dúvidas. Você que não é inscrito, inscreva-se. Se puder, compartilhe com seus amigos. Assim, vai ajudar bastante o canal a crescer. Então, eu peguei um palito e comecei a tirar o substrato para vocês verem como está. Muito soterrado. Se você deixar a sua planta nesse tipo de substrato, desse jeito, todo soterrado, é mostro na certa. Os orquidários dão certo, porque eles usam fungicida, eles têm controle de umidade. Lá é outra coisa, né? E nosso cultivo é bem diferente. Então, comprou uma orquidia desse jeito, já pode tirar logo do substrato. Eu não gosto de jeito nenhum, porque a morte não acerta. Fica difícil você controlar a umidade de uma planta dessa, com esse tipo de substrato. E o outro Denfal, será que está diferente? Tá, não, gente. É a mesma coisa. Quando eu compro uma orquidia num substrato desse tipo aí, eu replanto imediatamente. Mesmo que as raízes estejam vivas. Porque se a gente exagerar na rega, é mostro na certa. O substrato já está ficando, virando terra. Olha como ele segura a umidade. Olha aí, ó. Morre mesmo a planta. Enche de fungo e já era. Essas daqui que estão nesse spot transparente, e o substrato está super bem, com certeza não vou replantar tão cedo. Porque eu vou ver a hora certa de regar. Olha, eu reguei elas ontem. Vocês viram que está com a raiz toda prateada, né? Olha como está. Bem arejado. Não vai ter problema de ficar com o rizoma encharcado. Rega quando mudar a cor das raízes. Está querendo cair, que eu estou na área de serviço. Porque eu não vou levar essas plantas lá para a estufa, misturar com as outras, né? Já essa daqui que está com um pouquinho de fungo. Ó, está escuro ali o rizoma. Essa é um perigo. Ou você usa fungicida químico, ou o extrato de própolis. Tem gente que usa água oxigenada. Eu não uso. Ultimamente eu estou usando o cercobim, que é um fungicida químico. Mas eu já usei bastante o extrato de própolis. Você pode diluir ele em água. Umas dez gotas, umas duas colhercinhas de água. E jogar só ali na pasta pical. Do jeito que vai lá para o rizoma. Não pode colocar em cima das raízes, tá? Aí repete umas duas vezes. Uma vez na semana. Duas ou três vezes. Já essa daí é a falaianópolis que eu falei. Que já tem mais de quatro meses que eu ganhei. Não precisou tirar a substrato de cima. Porque ela não veio enterrada. Apenas cortei aquela folhinha de baixo. Para ficar melhor para regar. Olha como ela está. As raízes estão muito bem. Desenvolvendo perfeitamente. Essas raízes de cima são raízes novas, né? Tranquilamente. Mas logo eu vou replantar ela. Vou esperar chegar o período da chuva. Agora está muito quente e seco. E a rega, gente, é quando você vê que as raízes estão prateadas. Que mudou um pouco a cor. Vem na bordinha e joga água. Pode jogar até com a mangueira. Mas evita ficar molhando as folhas em todas as regas. Porque dá muito problema de podridão. Quando você compra uma catlé igual a essa. Que está reagindo muito bem. Olha aí. Só tinha esparta floral. Já liberou todos os botões. Com apenas 15 dias. A planta está maravilhosa. O rizoma todo em cima. Um vazio transparente. Que você pode observar a hora de regar. Não precisa de mexer na planta. Pode esperar um pouco mais para replantar. Não precisa de pressa. Assim elas vão se adaptar ao seu ambiente. E vai sentir bem menos o replante. E eu vou ter floração aqui. Muito rápido. Já essas daqui. Já poderia ter replantado elas. Como eu estou aguardando chegar uns cachepôs para mim. Eu estou demorando mais. Mas como eu já mostrei para vocês. Eu tirei um pouco do substrato. E eu rego quando eu ponho o dedo aqui. Se tiver só um pouquinho de umidade. Aí eu rego. Agora. Como elas estão reagindo muito bem também. Só que você não vê nem onde está o rizoma. E tinha muito substrato por cima. Era uma confusão. Do mesmo jeito essa. Então. Esse caso aqui. É replantar imediatamente. Ou fazer esse procedimento. Que aí aguenta mais tempo. Tá? Elas. Não desplantei elas. Só tirei mesmo. Com palitinho. Do jeito que eu tirei. Da fala anopsis. Ok? Os denfal também estão com os piceus do bulbo. Bem gordinho. Sinal que as raízes estão bem. Mas o substrato está muito encharcado. Então eu prefiro replantar gente. Do que correr o risco. Principalmente. Quando esse vaso aqui. Eu vejo. Você põe o dedo em cima. Tá seco. Aí você rega. Mas embaixo está super encharcado. Eu espero que com essas dicas. Você não perca mais suas orquídeas. Deixe as suas plantas. Um local bem iluminado. Sem sol direto. Depois que ela se adaptar muito bem. Até as plantas que você replantou. Plantas novas. É bom deixar longe das outras. Depois gente. Que ela estiver bem adaptada. De um tempo bom. Aí sim você leva. Para não correr o risco. Se caso tem alguma doença. E passe para as outras plantas. Ok? Eu agradeço a todos vocês. Continuaram comigo até agora. Meu muito obrigada pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo. Se Deus quiser.